Olá pessoal, aqui são as praias do Norte de Deus, a chuva estoura, é uma delícia dentro da água com a chuva, tem um pai e filho dele, um cachorro, cada um pegando as ondas dele, olha aí, sofista. Pra lá uns 10 quilômetros é Serra Grande, depois de Tecaré, e pra baixo, pro sul, nós vamos lá de Namuã, vim lá no fundo, pra fazer um prédio na cidade de novo, que nós chamamos de Norte de Deus, o Norte de Deus, sempre de Deus. E aí, o sofista, a chuva estoura, a chuva estoura, a chuva, 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 a chuva